O que a pessoa tem que observar quando vai ao açougue, ao supermercado, comprar carne, Antônio? É interessante que o local tenha um nível de aceio no mínimo aceitável, né? Um local que tem odores muito fortes, né? Ou muita mancha de sangue, tábuas, moscas. Moscas são indicativos de resíduos, de sujeiras que vão se acumulando e não são higienizados da forma adequada, né? E dificilmente onde tem mosca e mancha não vai ter um odor desagradável, certo? Que é o odor da miomoglobina, popularmente conhecida como sangue, que vai se acumulando nos cantinhos, nas tábuas, nas frestas das tábuas, até nas facas, no balcão e etc. Então, um bom açougue, um bom ambiente para que você compre carne, é um ambiente que tenha um odor mais próximo possível do ambiente. Do normal, isso. Existe algum selo, alguma coisa que você possa chegar no estabelecimento e olhar lá, do CIF, sei lá, de alguma coisa que a pessoa fala assim, esse estabelecimento aqui, ele foi vissoriado, a gente pode confiar? Não, na verdade, a única forma do cliente saber se o estabelecimento é legal hoje é através do alvará da inspeção sanitária municipal, né? Que é pela vigilância sanitária de cada regional da cidade. Antigamente, as regionais tinham, na verdade, a prefeitura tinha um selo que ficava nos açougues, excelente, bom, muito bom, isso já te dava um indicativo. Já há muitos anos, deve ter uns sete, oito anos que isso acabou. Hoje vai ser mais pelo visual, pelos odores, pelo cheiro do local. Deixa eu conferir, então, na arte que a gente tem agora, Antônio, os cortes mais indicados para fritar. Para fritar? No caso ali, nós temos na área do olho de lombo, do animal, a bisteca, o contra-filé, o filé mignon. Na verdade, a gente tem, eu até trouxe aqui hoje o tibone, que seria a bisteca com mignon, né? Que é popularmente conhecida nos frigoríficos, ou tibone, né? Que é como os estrangeiros o chamam. Ali são todos cortes de sabor muito agradável, muito, um sabor que combina muito com essa selagem que a fritura dá na carne, né? Ou não só a fritura, também como uma grelha, uma frigideira, uma chapa, né? São cortes com um nível de maciez bem interessante, né? Especialmente aqui nos animais especiais. Eu trouxe aqui um exemplo de bisteca ou tibone. De um lado, vocês podem ver o filé mignon. Do outro lado aqui, nós temos o contra-filé, né? E aqui nós temos o osso, né? A vértebra do animal, né? Dividindo os dois, isso aqui ficaria no lombo mais ou menos assim, ó, do animal. Aqui no lombo, nós vamos também ter o destaque da alcatra, né? Que eu trouxe na carne tradicional, né? Para mostrar para o pessoal. Muito bonita. Sim. Uma curiosidade, né? Todo mundo já ouviu falar de baby beef. Muita gente acha que o baby beef é o animal pequeno, não é? O baby beef da alcatra é essa parte aqui, ó, do miolo da alcatra. É um corte estreante e nobre. Quando o animal é de alta qualidade, é uma das minhas carnes, inclusive, favoritas para a grelha, assim. Fica espetacular. Dá um excelente assado no forno também. Ah, que ótimo. E essa aqui eu separei a aranha da alcatra. Que você pode pedir... A aranha da alcatra? A aranha da alcatra, é. Essa eu não conhecia. A rolha ou a aranha, ela fica aqui embaixo da peça. E caso as pessoas venham a levar o miolo inteiro, eles podem pedir para o açougueiro tirar. Isso aqui fica para fazer um cozido, uma coisa do tipo. Fogonofe. Isso, e para que seu bife fique mais limpo, né? Porque ela acaba, às vezes, dando um bife recortado, se você mantiver aqui no miolo da alcatra. Ah, legal. Vamos ver, então, quais carnes seriam indicadas para cozinhar. Ali, exemplificado no quadro, o miolo do acém é uma das carnes que, em minha opinião, tem um sabor mais interessante, uma textura e um aspecto mais interessante para se cozinhar. Dá uns cubos bem bonitos, né? É uma carne que é razoavelmente magra, especialmente se o balconista fizer um trabalho de limpeza legal. Às vezes, você pode negociar com o local de pagar essa limpeza extra, para que ele tire um pouco mais da gordura ou das faças nervosas, certo? O miolo do acém, ele tem essa gordurinha, né? No ouro, bem, vamos dizer, no miolo dele, no centro dele, que divide a, vamos dizer, a capa, que quando a carne é especial, é chamada de Denver Steak. É uma carne muito nobre até. E o miolo, né? O olhinho do acém aqui, certo? Esse aqui é o miolo do acém. Tem o acém pescoço também, que é uma carne mais catilaginosa, bem menos nobre, vamos dizer assim, né? É uma carne considerada carne de segunda, né? As pessoas pedem para moer, para cozinhar, para usar nos caldos. Teoricamente, o miolo do acém é de segunda, que ele está no dianteiro, mas não é bem de segunda, né? Na verdade, também de segunda, é porque o traseiro, teoricamente, ele é retirado primeiro, né? E trabalhado primeiro, depois do dianteiro. Assim eles falam, né? Por isso surgiu essa história da carne de primeira e de segunda, certo? Indo para o próximo ali, foi citada a fraldinha, correto? A fraldinha é uma carne muito saborosa também, aliás, é uma das carnes de sabor mais intenso do animal, na minha opinião. Ela tem muita gordura, né? Não necessariamente por causa da gordura, por conta da concentração de colágeno que ela tem da região que ela está do animal ali. Eu diria que talvez perto, por conta de ser perto das vísceras, né? Está literalmente no vazio do animal. E nós temos, na verdade, ali dentro da fraldinha, um corte que dificilmente é separado, chama bife do vazio, é o pacu. É um anexo ali dentro da fralda, certo? Que também dá um excelente cozido e quando o animal é de qualidade, dá um excelente grelhado, um bifão bem legal, super saboroso. Inclusive, essa estratificação de corte é uma coisa bem cultural do Brasil, né? Algumas regiões da América do Norte, da Europa também, não existe essa subdivisão tão detalhada dos cortes. Por exemplo, popularmente lá se consome sempre colchão duro com lagarto, vamos assim dizer. É muito normal tirar partes inteiras do traseiro. Um colchão mole também ali com uma porção do lagarto, ou mesmo ali junto com um colchão duro, tirar bifos inteiros. Eles trabalham a carne de uma forma bem diferente. E agora vamos ver então, Antônio, carnes para assar. Carnes para assar, vocês destacaram ali o cupim, que é uma carne que eu gosto muito, mas exige, na minha opinião, sempre um preparo especial, um preparo de paciência. Acho que uma forma mais fácil da dona de casa, em geral, prepará-lo vai ser através do braseado, que não é uma técnica muito popular e muita gente não sabe o que é. Mas nada mais é do que colocar a carne na marinada, deixar pelo menos aí 24 horas, depois jogar essa marinada com a carne no tabuleiro, cobrir com alumínio, mas de forma bem selada mesmo, e colocar no forno 280, 300 graus, deixar ali umas 3 horas, 3 horas e meia. Ela vai ficar com um sabor bem intenso, e obviamente jogar alguns legumes, uma cebola, uma cenoura, o salsão dá muito sabor, a salsinha, pimenta do reino, noz moscada. Você vai ter ali um cozido similar, com a textura similar ao da pressão, na minha opinião, com um pouco menos trabalho, apesar de gastar um pouco mais de tempo, e vai ter ali um resultado fantástico, acho que o cupim vai ficar bem interessante. Mas tem o patinho, tem a costela, né, que são bons para assar também, né, Antônio? É, olha, na minha opinião, vou ser bem sincero, o patinho é uma carne interessante para se cozinhar ou para fazer moída, acho que é uma carne com a textura excelente seca, uma textura bem pungente mesmo. Bom, o que mais que a gente tem? Nós temos aqui também o coxão mole, que também dá um excelente cozido, apesar de ser um corte um pouco mais macio, e um pouco mais untuoso, a gente pode cortar em cubos aqui, dá um excelente cozido, vai gastar um pouco menos de tempo, talvez, na pressão ou no forno, certo? Mas também é uma carne que é, aliás, é até mais utilizada para bifes, né, dá um bife bem bonito, um bife limpo, né, para as pessoas que não gostam ali das faças nervosas que as carnes têm, é uma excelente opção, inclusive também para estrogonofe. Ah, então ele é o chão de dentro e o coxão mole são a mesma coisa? É, o chão de dentro, isso, perdão, não falei, não mencionei aqui que o chão... Não, mas até a gente se inscreveu, não tem problema. O chão mole é o chão de dentro, exatamente. Sim, porque às vezes as pessoas conhecem mais como chão de dentro, né? Sim, é. E essas regiões também, os nomes variam um pouquinho dentro do Brasil, dependendo do lugar, mas ali, então, é realmente uma carne usada para estrogonofe, que é muito bom. Bom, vamos lá agora para a carne para grelhar. Certo. Ali no gráfico nós temos a picanha, que é a rainha do churrasco, da chapa brasileira, a alcatra, né, como você mesmo falou, que dá um excelente grelhado na chapa, também fica muito bom, maminha, fralda e a costela. A costela, vou começar aqui por ela, que é também um mito do churrasco, do assado, né? É também querido aí pelos portênios, é uma carne que exige um tempo mais longo de preparo, com um calor mais úmido, né? Aliás, vou fazer só um comentário aqui, carnes são, a gente poderia dividi-las entre carnes que são de preparo de calor úmido e de preparo de calor seco. O calor seco vai ser aquele preparo rápido, né? Grelha, chapa, frigideira... Muito quente, né? Isso, são carnes que têm uma textura mais macia, que aceitam isso. Calor úmido vão ser as carnes que exigem tempo mais longo de coxão, para que você quebre o colágeno, né? Através dessa combinação de calor e umidade, e você vai amaciar a sua carne e ter um resultado final espetacular. Nossa! Vamos falar aqui da raquete da paleta. É uma carne que eu há algum tempo descobri que é um dos melhores grelhados, né, que se pode fazer. Basta retirar a faça nervosa que percorre toda a peça, né? E o resultado vai ser um corte chamado flat iron, né, que os americanos, né, assim o chamam, né? Esse aqui é o miolo da paleta. Mesmo no animal comum, ela é uma carne macia. É considerada, aliás, por testes de cisalhamento, né, que é um teste científico, a segunda carne mais macia do animal. Oh, que legal! Aqui o tibone, que eu já mostrei previamente, né, pode fazer inteiro, inclusive dá um bom assado de forno. Vocês podem cortar também em tiras, né, só pedir lá no açougue. Aqui, a título de curiosidade, eu trouxe uma costela do dianteiro. Na verdade, popularmente vai ser vendido como assim, que ela vai ser desossada, mas no animal de alta qualidade, dá um excelente grelhado, um excelente assado de forno, um excelente braseado, né? Maravilha! E aqui o prime ribs, que é um bife também icônico, né? Aqui você tem a ponta do contra-filé, que é o filé de costela, com uma parte mais longa da costela, né, o frigorífico deixa a costela mais longa. Aqui se tira um bifão, um corte muito saboroso, muito bonito também, dá uma bela apresentação no prato. Oh, que delícia! Gente, eu sei que tá todo mundo desesperado agora de fome, depois dessa aula toda, doido pra sentir aquele cheirinho de carne. Você que tá em casa aí, pode de repente fazer lá sua carne moída, se tiver, o que que tiver aí, pra preparar um jantarzinho gostoso, porque dá vontade de a gente saborear uma carne, e de vez em quando também a gente pode investir numa carne especial, né, uma carne melhor pra agradar a família, né, Antônio? Com certeza, não é defendendo o meu trabalho, mas... O seu peixe, que não é peixe? Mas eu acho que é um excelente benefício, untar sua família, seus amigos, no final das contas não sai assim tão caro pra, né, quando se divide a conta ali. Ah, é verdade, é dividir, ajuda bem. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Queridos amigos e amigas, preciosos irmãos e irmãs, não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece aqui. Rede Super, inspirando você. Obrigado. 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 Obrigado.